Olá, crianças! Tudo bem com vocês? As tias aqui estão morrindo de saudades de vocês, a tia Denise Mara e a tia Joyce. A tia Joyce quer convidar vocês para dançar um pouquinho com a gente. Pode convidar o papai, a mamãe, tira os móveis um pouquinho da sala para dar mais espaço. Vamos? Vamos lá, uma musiquinha bem legal. Nós vamos iniciar sentados e, no decorrer da musiquinha, nós vamos realizando vários movimentos legais. Vamos lá? A tia espera que vocês, em casa, estejam todos dançando com a tia. Tá legal? Vamos lá! Aumenta o som! Eu vi uma borboleta voando no jardim. Eu vi uma borboleta voando no jardim. Tão bonitinha voava assim. Voa borboleta, voa borboleta, voa borboleta, voa. Voa borboleta, voa borboleta, voa borboleta, voa. Voa borboleta, voa borboleta, voa borboleta, voa. Nós vamos encontrar outro bichinho. Muito bom! E agora, me digam, qual o próximo bicho a gente vai encontrar? O caracol! Eu vi um caracol rastejando no jardim Eu vi um caracol rastejando no jardim Tão bonitinho rastejava assim Rasteja caracol, rasteja caracol Rasteja caracol, rasteja E o nosso passeio pelo jardim continua Qual o próximo bicho vamos encontrar? O tatu-bola Que legal! Vamos lá! Eu vi um tatu-bola rolando no jardim Eu vi um tatu-bola rolando no jardim Tão bonitinho rolava assim E o tatu-bola rolando no jardim Rola 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 tatu-bola rolando no jardim E agora? Qual é o último bicho dessa brincadeira? Formiguinha! Pode ser! Eu vi uma formiguinha andando no jardim Eu vi uma formiguinha andando no jardim Tão bonitinha andava assim Anda formiga, anda formiga, anda formiga Anda formiga, anda formiga, anda 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 formiga Anda, formiga, anda, formiga, anda E aí, criançada, vocês gostaram? A tia espera que todos vocês tenham se movimentado junto com as tias Legal? Tchau! Beijo! Até a próxima!